O presidente eleito Jair Bolsonaro começou a analisar todos os artistas que pegaram dinheiro da Lei Rouanet e tomou uma decisão forte. Ele descobriu que Cláudia Leite deve um milhão e duzentos mil reais aos brasileiros. Esse dinheiro foi captado ilegalmente segundo a justiça. E Cláudia Leite já recorreu dizendo que não irá devolver porra nenhuma. Jair Messias Bolsonaro ficou furioso e decidiu. Bolsonaro determinou o fim da carreira artística de Cláudia Leite no Brasil. A partir de janeiro de 2019, a mamata vai acabar e Bolsonaro em seu poder supremo de presidente da república irá barrar todos os artistas que pegaram dinheiro da Lei Rouanet sem necessidade. Ele determinou que todas as prefeituras do país não contratem mais o show de Cláudia Leite. Isso mesmo. Todos sabem que artistas brasileiros enriquecerão fazendo shows para prefeituras e todos sabem que quando o assunto é prefeitura os artistas aumentam o valor do cachê, por se tratar de dinheiro público. Se Cláudia Leite ficou milionária com dinheiro público vindo das contratações das prefeituras, ela não irá mais mamar nas tetas do governo. Então o boicote já começou e se ela quiser fazer shows irá fazer somente para empresas privadas, empresas públicas não poderão mais contratá-la. Seria o fim de Cláudia Leite no Brasil. E você? O que acha? Obrigado por assistir, se inscreva no canal e deixe seu like. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto